Alisson, quando que você começou a jogar pôquer, cara? Ah, eu comecei a jogar em 2000 e... Acho que foi em 2014, exatamente. Comecei em 2013, ali, brincando com os amigos da faculdade, mesa baratinha, 10 reais. Aí, em 2014, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no Reino Unido. Legal. Fui com bolsa e tudo pela faculdade. Foi pra onde lá? Fui em Belfast, na Queen's Universe. Legal. Aí, eu fui com bolsa e tudo, e acabou que me sobrou muito tempo pra eu estar jogando bastante pôquer. Então, você aprendeu a prática lá. Porque não tinha muito o que fazer fora a faculdade, né? Então, acabei que eu acabei jogando bastante lá, mas brincando, né? Eu jogava aquele City Gold de 2,50, 6,80 players do PokerStars. Então, eu jogava bastante lá. Aí, eu cheguei... Online. Só jogava online mesmo. E lá tinha uma facilidade, porque, por exemplo, aqui no Brasil, eu me lembro que... Na verdade, eu não me lembro, porque eu não peguei essa parte. Mas, por exemplo, no Reino Unido, é muito fácil você depositar. Seu cartão de crédito você depositava, entendeu? Então, essa facilidade até me colocou pra jogar lá. Sim. Talvez aqui no Brasil, por ter que, às vezes, procurar um intermediário, eu não teria começado. Mas, por eu estar lá naquele momento, acabou que eu joguei muito, porque tinha essa facilidade de arrumar ficha, essas coisas. Aí, comecei a jogar ali em 2014. Eu voltei ali pro Brasil no final de 2015. Já estava jogando bastante, muito tempo. Aí, eu fiz parte ali da primeira turma da Academia Brasileira de Omar. Legal. Ainda jogava bem baratinho na época, só que sempre ali escalando, comecei jogando... Eu comecei no City Goal, aí eu vi alguns streams do Goff e aquilo, pô, achei legal pra caramba. Eu falei, ah, vou testar essa modalidade de Omar. Aí, eu conheci um mentor meu nessa época também, que ele me arrumou um trabalho de suporte e eu trabalhava com ele e ele me dava coach, que era num site chamado Pielo Quick Pro. Então, eu jogava baratinho, eu tinha acesso aos vídeos e eu tinha acesso a um coach também, que assim, não tinha aula direta, mas perguntava pra caramba. Então, aquilo me ajudou bastante, só que eu jogava baratinho. Aí, na academia ali, eu entrei na academia ali em 2016 como aluno, conheci o Baruffi. Aí, na segunda turma, o Baruffi já me chamou pra ser sócio, que já estava melhorando e já estava até, na época, eu estava jogando a Pielo 25 dólares. Isso aí que você foi fazendo escadinha. É, eu fui fazendo escadinha. Até que eu cheguei ali na Pielo 100. Quando eu cheguei na Pielo 100, realmente foi uma parte que eu fiquei bem travado, assim, na Pielo 100. Não conseguia jogar Pielo 200, não dava certo. Fiquei muito tempo travado. Aí, foi quando teve o boom do PP Poker. Ali, eu acho que foi 2018, 2017. Aí, pela qualidade de jogo, assim, realmente me abriu... Eu tive... Como que eu posso dizer? Não sei se a palavra é exatamente facilidade, mas eu tive um upswing muito alto, assim, que eu, pô, eu estava jogando um dólar ali, né, a blind. Aí, do nada, eu estava jogando no PP Poker no mais caro, no jogo mais caro que eu jogava no Poker Stars e no field que era bem mais fácil. Isso me permitiu fazer um move up bem rápido ali, entendeu? Não sei se eu não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.